Olá! De onde você veio? Índia, e tu, onde eres? Do Brasil. Você veio passear aqui. Não entendo o seu linguagem, eu aprendi um pouquinho de espanhol, mas nada em português. Então você não entende nada, né? Mas como você está conversando comigo agora? As duas línguas são sencillas. Isso é, que são parecidas algumas palavras, não? Acho que sim, mas e quando você vai aprender o português brasileiro? Somente assim nos comunicaremos melhor, não achas?